Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com uma receita de bolo de blueberry. É uma receita meio improvisada que eu fiz porque tava sobrando blueberry aqui em casa, mas como era pouca, eu fiz meia receita e o bolo ficou bem baixinho assim, mas se você for fazer a receita inteira é só dobrar todos os ingredientes. Eu usei 65 gramas de farinha, 80 gramas de açúcar, 60 gramas de manteiga, meia colher de chá de suco de limão. A receita pedia pra essa quantidade 150 gramas de blueberry, mas eu usei um pouco menos, eu usei só o que tinha de resto mesmo. Meia colher de chá de fermento, 1 oitavo de colher de chá de canela, um ovo, uma pitadinha de sal, 1 oitavo de colher de chá de baunilha. Eu começo colocando a manteiga na batedeira, pra bater até ela ficar um pouco mais fofinha, digamos assim, pode bater numa velocidade mais alta mesmo. Depois que já bateu a manteiga, adiciona o açúcar e pode colocar, continuar batendo. A receita manda continuar batendo, mas na batedeira é meio difícil acrescentar alguma coisa quando ela tá batendo. E aí continua batendo em velocidade alta, eles falam pra bater por mais uns 2 minutos. Enquanto isso, eu vou misturar os outros ingredientes secos, tirando o açúcar que já tá na mistura. Então, eu misturo a farinha com a canela, com a pitada de sal e com o fermento. E já deixo isso tudo misturado. Pra qualquer receita que você for fazer de bolo, biscoito e tudo mais, que vai alguns temperos assim, uma quantidade menor, é uma boa dica misturar junto com a farinha antes de pôr na mistura, pra não correr o risco de você terminar com uma bolota de canela em algum canto do bolo. Depois eu adiciono a baunilha na mistura de açúcar com manteiga. Bato mais um pouquinho pra misturar. Em seguida eu adiciono o ovo. E eu sempre faço isso de quebrar o ovo num potinho antes, pra ver se ele não tá podre. A receita pede um ovo grande. E depois que já tá tudo batido e misturado, a gente para de bater um pouco e adiciona os secos. E depois de adicionar os secos, tem que misturar o suficiente, só pra misturar tudo mesmo. Como eu fiz meia receita, ficou pouca massa, eu bati na batedeira e acabou não misturando tão bem. Então eu terminei de misturar na mão mesmo. Mas se você for fazer a receita inteira que dá mais massa, dá pra fazer tudo na batedeira tranquilamente. Depois disso, você pega uma forminha untada. Pra fazer a receita inteira, ele fala que pode ser uma forma redonda de 20cm de diâmetro. Como eu fiz meia receita, eu peguei essa forma pequenininha, que era a menor que eu tinha em casa. A massa fica super espessa, é assim mesmo, tá? É um bolo meio americano, que ele fica meio que numa consistência de muffin. A receita que eu peguei era no site americano. No bolo deles não são tão fofinhos quanto o nosso, eles são mais densos, assim. Então dá um trabalhinho pra espalhar tudo na forma. Depois, tem que pegar as blueberries, misturar com o limão e polvilhar um pouquinho de farinha por cima e misturar. Porque senão a blueberry se dissolve na massa e deixa toda a massa empapada de blueberry e meio azulada. Se você passa o limão e depois passa a farinha pra grudar, ela fica mais gostosa e ela fica mais inteirinha. Fica a massa, com a consistência de massa, com os pedaços de blueberry úmidos no meio. Aí coloca a espalha por cima. Se você tiver uma quantidade certa de blueberry, vai dar bastante, vai tipo forrar o seu bolo. Como eu tinha só essas blueberries que restaram, eu fui furando elas um pouquinho dentro da massa. E aí é só levar ao forno a 180 graus. A receita pedia 55 minutos, mas como meu bolo era pequeno, eu deixei por 45 minutos e ficou bom já. Ficou até um pouco mais marronzinho do que eu gosto. Depois é só polvilhar com açúcar, que eu tava polvilhando com a mão esquerda e ficou tudo super torto. Mas ficou muito gostoso. Eu comi quentinho mesmo, ficou muito bom. O Rodrigo também gostou. Que nem eu falei, não é um daqueles bolos que vai super crescer e ficar fofão, sabe? Massa mais pesada, mas que fica muito bom com a blueberry molhadinha no meio. O Rodrigo também comeu e gostou muito. Isso com uma bola de sorvete de creme ou uma bola de chantilly também deve ficar muito bom. Mas eu comi a minha só com um copo de café. E como é um bolo bem doce, ficou bem gostoso, mas tem no meio o amarguinho do limão. É muito bom mesmo. Então é isso, gente. Pra quem tava pedindo vídeo de receita, espero que tenha matado a saudade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.